Olá, olá! Boa tarde! Boa tarde, Brasil! A gente tá aqui porque a TV Globo, esse ano, tá comemorando 40 anos. 40 anos é muita coisa, é bom demais. Então, a gente vai comemorar com você, que tá aí do outro lado, óbvio, que sempre teve aquela presença maravilhosa, fez com que a nossa TV fosse linda. E com vocês que estão aqui, que são esse público incrível, que é uma honra receber, porque é o público que fez todas as cenas desses 40 anos de dramaturgia que a gente vai percorrer hoje numa viagem musical. É, porque foram quatro décadas de novelas com trilhas sonoras que marcaram a memória afetiva do país inteiro. A gente vai festejar os 40 anos, pedindo pra que vocês todos participem e você que tá em casa também. Muito obrigada, é uma honra ter vocês todos aqui. E vambora festejar! 40 anos de TV Globo! Regina Duarte! Regina Duarte! Ela tá aqui! Maravilhosa! Tudo bom? Tudo bom! Maravilhosa! 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 aqui, todo mundo invocando aqui essa exuberância e relembrando Vilva Porcina, que todo mundo curtiu. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Tá bom. Convido ao palco Roupa Nova! 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 Roupa Nova!